É super, é super, o Bonanza é super Tem tudo que eu quero, qualidade, economia Feijão carioca que caldo 4,69 Azeite de oliva milas 8,99 Linguiça toscana Wilson 5,99 Farinha de trigo rosa branca 1,75 Ninguém discute se é um fato O Bonanza é mais barato É super, é super O Bonanza é mais barato É super, é super O Bonanza é mais barato O Bonanza é mais barato